Música Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o rei dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mantos, porque eles ainda têm. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fatos. Bem-aventurados os misericórdios, que eles alcançarem misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles veem a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem e preguiçarem por causa da justiça, porque eles o rei dos céus. Bem-aventurados os vós, quando os justiçaem e preguiçarem, e mentindo, dizer todo o mal contra vós, por minha causa. Estrutarem e alegarem vós, porque grande o vosso alegão dos céus, porque assim preguiçaram os propostos que foram antes de vós. Nicolás, agora fala aqui para a câmera, como é seu nome, todinho? Nicolás de Sônia Florentia. E qual a sua idade, Nicolás? Deis aninhos. E você está estudando? Estou. Você está gostando da escola? Gostei. Tem muitos coleguinhas lá? Tem. O que você faz na escola? Você faz desenhos? O que você faz lá? Desenhos e fonte geométrica. Você conversa muito com a professora? Conversa. Aqui em casa, o que você gosta de fazer? Desenhos com fonte geométrica. Você gosta de ver computador também? Ver no computador. O que você pesquisa no computador? No YouTube. Qual o jogo que você mais gosta no computador? Jogo da escassa-palavas.